A questão da gente triturar ou não os materiais, tá? Então, tem alguns pontos específicos para a gente observar isso na questão de triturar ou não, tá? A questão de triturar, a gente tem o primeiro ponto é que precisa de um triturador, tá? Esse triturador, às vezes, é elétrico, tá? Às vezes, é elétrico, a gente tem que ou ligar, puxar o fio, ou ele é fixo em um lugar, a gente tem que trazer a matéria orgânica, triturar e depois levar para o canteiro. Tem esse trabalho, tem essa mão de obra, tá? Se for elétrico, a gente tem essa mão de obra de puxar o fio. Se for a gasolina, é melhor, porque a gente já bota ali do lado, ou a disso, bota ali do lado, tritura e já coloca ali no início dos canteiros ali e já distribui a matéria orgânica, tá? Mas tem essa questão do trabalho da mão de obra, tá? Da gente pegar a matéria orgânica e triturar, tá? Que aí, se o triturador não for tão potente, acaba que esse processo vai demorar um pouco mais. Então, fazer esse processo de trituração, no caso específicos de... Quando a gente vai trabalhar, por exemplo, com hortaliças, tá? Aí a gente tritura, tá? A gente tritura para poder facilitar aí o manejo, para a gente facilitar aí a cobertura de solo, tá? E mesmo assim, das formas que a gente veio trazendo aqui, lá no grupo exclusivo também, a gente pode fazer técnicas, tá? Para poder otimizar essa parte triturada, para a gente necessitar de menos material triturado possível, para não ter essa mão de obra de ficar triturando, utilizar as galhadas, né? Nas baixadas, nas entrelinhas, tá bom? Mas quando a gente for trabalhar aí com hortaliças, a gente tem que observar isso. Já se o foco já são culturas perenes, já são... O sistema já está avançado, aí vem colocando no canteiro mesmo, dá uma picada com o facão ali, mais ou menos mesmo, só para poder dar uma sentada, e deixa de mesmo, porque acaba que é muito trabalho. A gente ficar triturando tudo e tal, é bom, mas aí a gente tem que botar isso na balança. Será que compensa? Quanto tempo eu vou gastar para fazer isso, tá? Será que vai compensar para a finalidade do meu sistema, tá? E aí a gente tem que botar isso na balança para poder ver.